Não adianta me procurar De tanta mentira Não acreditei mais nada Pois naquele amor Tudo que restou Foi só uma velha carta Tudo que lhe falei Você não quis ouvir De nada valeu O amor que eu lhe dei Você não aceitou Você não entendeu O amor que eu lhe dei Não adianta me procurar Você já não me diz nada Pois naquele amor Tudo que restou Foi só uma velha carta Depois de tanta mentira Não acreditei mais nada Depois daquele amor Tudo que restou Foi só uma velha carta Tudo que lhe falei Você não quis ouvir De nada valeu O amor que eu lhe dei Você não aceitou Você não entendeu Não adianta me procurar Você já não me diz nada Depois daquele amor Tudo que restou Tudo que restou Foi só uma velha carta 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 Sorridente 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 É preciso ser mais Sorridente Bem mais Sorridente Sei que é dançante O sol por muito tempo Sei A massa chega mais E solta o corpo sorridente Bem mais Sorridente E bem mais Sorridente É preciso ser mais Sorridente Bem mais Sorridente Veja o movimento Chega agora a sua vez Mostra que você também tem cuca pra dançar e viver Sorridente Sorridente E viver É preciso ser forte pra ver a paz Marque o tempo e não queira saber Vai, seja você Vai, seja você Vai, seja você Sorridente É preciso ser mais Sorridente Sorridente Bem mais Sorridente Veja o movimento Chega agora a sua vez Mostra que você também tem cuca pra dançar e viver Sorridente E viver É preciso ser forte pra viver a paz Marque o tempo e não queira saber Marque o tempo e não queira saber Vai, seja você Sorridente 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 Vem mais Sorridente 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 Vem mais Sorridente Chega mais Vem a se dançar comigo Chega mais Fica parada assim não consigo Chega mais Vem a viajar nesse som Vem sentir como é que é bom Chega mais Vem a se dançar comigo Chega mais Fica parada assim não consigo Chega mais Vem a viajar nesse som Vem sentir como é que é bom Nesse momento Quero você Aqui bem perto de mim Queixa a tristeza Jogue pro ar Sorridente Vem dançar Chega mais Vem a se dançar comigo Chega mais Fica parada assim não consigo Chega mais Vem a viajar nesse som Vem sentir como é que é bom Chega mais Vem a se dançar comigo Chega mais Fica parada assim não consigo Chega mais Vem a viajar no som Vem a viajar nesse som Vem sentir como é que é bom Nesse momento, quero você Aqui bem perto de mim Deixa a tristeza, jogue pro ar Sorri e vem dançar Chega mais, venha só dançar comigo Chega mais, ficar parado assim não consigo Chega mais, venha viajar nesse som E sentir como é que é bom Chega mais, venha se dançar comigo Chega mais, ficar parado assim não consigo Chega mais, venha viajar nesse som E sentir como é que é bom Chega mais, venha se dançar Chega mais, venha se dançar O que é um carro sem gasolina? O que é um barco sem o mar? O que é um jogo de bongue sem o pingue? O que é um pássaro sem o ar? Sem o ar, sem o ar pra voar? O que é um botão sem uma casa? O que é um peixe fora da água? O que é um peixe fora da água? O que é um peixe fora da água? Sem brincadeira O que é o céu sem o azul O céu sem azul O que é a noite A noite sem o dia O que é amor Sem sofrer Sem sofrer O que é canção Sem melodia E afinal, o que sou eu O que sou eu O que sou eu Sem você O que sou eu Eu sou nada sem você O que sou eu E preciso de você O que sou eu Eu sou nada sem você O que sou eu E preciso de você O que sou eu Eu sou nada, nada sem você O que sou eu O que sou eu Sem você O que sou eu Me sinto tão feliz Que quero amar Com esses braços Tão macios Com esses olhos Tão azuis Sinto que só com você Serei feliz Amor Quando eu te vejo Me sinto tão feliz Que quero amar Quando eu te vejo Me sinto tão feliz Serei feliz com você Menino dos olhos azuis Sou feliz O céu me deu você E só você é tudo Quando eu te vejo Me sinto tão feliz Que quero amar Quando eu te vejo Me sinto tão feliz Que quero amar Com esses braços Com esses braços Tão macios Com esses olhos Tão azuis Sinto que só com você Serei feliz Amor Quando eu te vejo Me sinto tão feliz Que quero amar Quando eu te vejo Me sinto feliz Serei feliz com você Menino dos olhos azuis Sou feliz Menino dos olhos azuis O céu me deu você E só você é tudo Quando eu te vejo Me sinto tão feliz Que quero amar Quando eu te vejo Me sinto tão feliz Que quero amar Tirei, 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 Tirei TIE, 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 IEE, UO, 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 U Sinal do seu beijo Sinal está na hora Sinal que sente Sinal que desejo Quando eu me sentir feliz Vou saber então o que eu sempre quis Amanhã no sentir a dor Vou saber como é esse tal do amor Sinal Coisa pura Sinal Estou quente Sinal Que eu te amo Ninguém Me segura Quando eu me sentir feliz Vou saber então o que eu sempre quis Amanhã no sentir a dor Vou saber como é esse tal do amor Sinal Seinal Sinal Sinal Se não Que queira Oh 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 A pessoa Não se entende Vivendo Com medo Quanta coisa a gente perde Vivendo Com medo Medo De não chegar Ao lugar Se quer De poder morrer Cedo Ah Medo Ele está Ele está nos portões No andar dos ladrões Num desejo escondido Medo A pessoa não se entende E Vivendo Com medo Quanta coisa a gente perde Vivendo Com medo 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 de dar amor Ter uma paixão Sem ser correspondido A Medo Uma doença Uma doença voraz O medo está por detrás Da noção de percado Medo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fica sem medo da vida E pense no mundo que você criou Lembre do sonho perdido De um dia esquecido Que pode voltar Pense, o sol sempre guarda A cor mais bonita Pro amanhecer Venha, descubra comigo E se for preciso Eu vou te mudar Pense, de fora a tristeza E tenha certeza Que o tempo chegou Pense, de fora a tristeza E tenha certeza Que o tempo chegou Pense, de fora a tristeza E tenha certeza Que o tempo chegou Pense, de fora a tristeza E tenha certeza Te ouço antes que Eu vá dormir Lembrando o que passou E sinto a sua voz Bem baixinho Me dizendo que me amou Ninguém jamais irá saber Todos pensam que eu Te perdi E de repente eu estou só Procurando a sua mão Pra me abraçar Esperando o seu amor Oh Esperando sempre Uh, eu quero amar Você que sabe dar mais Uh, eu quero amar Você que sabe dar mais Te ouço antes que Eu vá dormir Lembrando o que passou E sinto a sua voz Bem baixinho Me dizendo que me amou Ninguém jamais irá saber Todos pensam que eu Te perdi E de repente eu estou só Procurando a sua mão Pra me abraçar Esperando o seu amor Oh Esperando sempre Uh, eu quero amar Você que sabe dar mais Você que sabe dar mais Uh, eu quero amar Você que sabe dar mais Uh, eu quero mais Você que sabe dar mais Uh, eu quero mais Você que sabe dar mais Você que sabe dar mais Eu quero viver nova era Pois a sua já era Pois a sua já era Não aguento mais Mais Eu quero viver de verdade Pois já tenho idade Pois já tenho idade De querer algo mais Mas Seus pensamentos Não tem princípio Nem fim E nesse momento Eu só vou pensar em mim Eu Quero viver nova era Eu quero mais Toda verdade 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 Obrigado.